Está começando a partir de agora Câmara Entrevista, edição especial, eleitos para a nova legislatura de 2025 a 2028. A partir de agora, TV Câmara pelo canal 18.2 e também pelo YouTube no TV Câmara Santa Maria, dá início a uma série de entrevistas com os 21 eleitos no pleito de 6 de outubro e que estarão aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028. E neste nosso primeiro episódio, nós estaremos, e já está aqui conosco, o vereador Sérgio Sequim do Progressistas, um nome conhecido da política santamariense. Podemos dizer, seguramente um dos nomes mais longevos, um decano da política santamariense que retorna à Casa Legislativa após 8 anos com 3.220 votos. Uma votação que para muitos pode parecer expressiva, mas para o senhor acredito que tenha sido até mesmo fácil, porque com tantas legislaturas, essa é a sétima que o senhor emplaca e por todo o histórico na política santamariense com passagem pelo Executivo, era o mínimo que o senhor esperava. Primeiro, saudar o Marcelo, saudar a técnica da nossa TV Câmara e, em especial, os telespectadores do nosso canal 18.2. Como tu disseste, Marcelo, iniciamos a nossa vida pública no ano de 1982, ainda na época do mandato de seis anos, seis anos, então veja bem, tantos anos. E sempre procuramos trabalhar da mesma maneira, o atendimento ao público e até uma brincadeira que eu gosto de falar às vezes, até o nosso Flanelinha, era tão querido aqui na frente, o Jair, o saudoso Jair, o Jair dizia, C. Quinto saiu da Câmara e eu perdi um pouco daquelas pessoas que me ajudavam. Eles vinham te procurar, tu não estava mais na Câmara, então diminuiu até aquela minha comissão. Então veja bem, nós sempre gostamos de atender, de dar um bom atendimento ao público, de bem receber e, como sempre, realmente resolver. Como dizia o saudoso Adinho Forjarini, a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância. Então, estávamos aqui para quê? Para bem atender esse público. Vereador, neste período que o senhor estará agora aqui no Legislativo, a sétima legislatura, a partir de 2025 até 2028, obviamente que toda a legislatura é diferente, não vai ser do contrário agora. Os tempos são outros, Marcelo, os tempos são outros. Hoje nós temos, numa outra situação, é a modernidade. Hoje nós temos a parte digital, hoje nós temos o WhatsApp, os stories, os Instagrams. Na época nós não tínhamos, quer dizer, anotávamos o nome de quem nós atendíamos, o nome e endereço. E no período certo, no período eleitoral, nós íamos procurar essas pessoas. Hoje, nós podemos procurar através dessa rede digital, como nós falamos, essa modernidade, esse novo canal, que em outras épocas nós não tínhamos. Em 2016, estava começando. Imaginem em 2002, 2013, não existia isso aí. Vereador, agora o senhor apontou uma questão bem interessante. de 1980, da década de 80, em 82, que foi a sua estreia no Legislativo Municipal, até agora, 2024. Então, temos aí mais de 35 anos de uma longa trajetória na vida política santamariense. Os mecanismos de fiscalização mudaram, se aperfeiçoaram, a interação da mesma forma. Qual o senhor vê como sendo, não digo o principal, mas um dos desafios do atual mandatário, frente a tantas cobranças, e a gente sabe que, por vezes, fundamentadas, mas tantas outras que também se dão de forma oportunista? Bom, os tempos são outros, inclusive esse escrutínio, a maneira de nós votarmos eletronicamente. Eu sou do período em que existiam os escrutinadores, três, quatro dias, e tu não sabia como é que era a lisura, não é? Quer dizer, o escrutinador contava tantos votos para o fulano, mas e daí? E daí? Exatamente isso aí? Quem é que fiscalizava? Então, hoje, eu acho muito importante essa nova maneira de nós votarmos. E a rapidez também, já tivemos a resposta, já temos o prefeito, já temos os vereadores. Nesse ponto, puxa vida, acho muito melhor, muito melhor, sem dúvida alguma. A maneira de trabalhar, eu sempre gostei de atuar com as forças vivas da cidade, com o executivo, com o legislativo, reuniões, principalmente na minha área de engenharia, o plano diretor da cidade, eu nunca me esqueço, Marcelo, um trabalho que fizemos, eu presidi essa comissão, executivo e legislativo. Nós fizemos um trabalho, era um projeto de lei, divisão territorial da cidade. A cada sábado, a TV Câmara acompanhava, nós participávamos de reuniões em vilas e bairros da cidade e nós perguntávamos ao morador, o senhor está na divisa, na chaca das flores, com o perpétuo socorro. Onde é que o senhor quer ficar? Eu quero ficar aqui, porque aqui eu tenho a igreja, aqui eu tenho o nosso salão de festas, aqui nós temos a associação comunitária, a nossa integração é aqui. Então, quer dizer, o morador que escolhia. Veja bem, olha só, eu sou do bairro das Dores. O bairro das Dores, alguém vai dizer, mas onde separa o bairro das Dores com o quilômetro 3? Deberia ser a Avenida Oswaldo Cruz, não é. A pedido de moradores, o bairro Dores ficou um pouco adiante, em direção à Avenida Diaco do João Poço Bom, Rua Fioravantes Piazza. Então, é naquela rua que divisa, que divide. Por quê? Porque os moradores pediam. Então, quer dizer, essa discussão, ouvir a comunidade, é muito importante, sem dúvida alguma. E eu sempre gostei disso aí, de ouvir. Vereador, agora projetando, período de 2025 a 2028, o senhor aqui na Casa Legislativa, um novo governo que se inicia, com o PSDB no comando da Prefeitura, tendo de vice-prefeito um nome, a professora Lúcia Madruga do Progressistas, com o Rodrigo X do PSDB, o senhor, além de ser um experiente político emplacando a sétima legislatura, com passagem pelo Executivo, de que forma o senhor vai tentar também construir as pautas que são do seu mandato, ao observar também as próprias demandas do Executivo Municipal? Não tem dúvida, não tem dúvida. Essa discussão, como eu disse, essa discussão com o Executivo é muito importante. Participar de reuniões, trocar ideias, os projetos, os projetos de origem executiva que virão até o Legislativo, é importante discutir. Talvez já discutir dentro do Executivo. E, quando chegar aqui, então, quer dizer, já sabemos aquilo que temos que corrigir, aquilo que temos que orientar, enfim, sempre ouvindo a comunidade. As pautas, Marcelo, eu sou engenheiro civil, então, sempre gostei de planejamento urbano, plano diretor, é o Código de Obras, lei de uso e parcelamento do solo. Como engenheiro, eu tenho uma característica, diz o pessoal do Malsequim, é o engenheiro dos puxadinhos, também um engenheiro dos puxadinhos. O que significa? Que gosta da regularização, de colocar em dia essas construções. Então, nós temos projetos de lei e nós sempre trabalhamos com esses projetos aí. Habitação, regularização fundiária. Eu fui secretário, eu era vereador em 2010, vereador e secretário de habitação do governo Schirmer e o vice era do Partido Progressista. Então, muitas legislações, muitos trabalhos conjuntos com as nossas universidades, nós fizemos, fizemos seminários em Santa Maria, trouxemos até Santa Maria a maior autoridade no assunto de colégio notarial, registral, doutor Lamana Paiva. Eu quero continuar com essas áreas. Saúde é importante, sabemos das carências. Educação, eu fui professor, pouca gente sabe. Eu fui professor, Marcelo, 40 anos. Eu comecei em 1976 no Colégio Santa Maria. Então, veja bem, o que nós aprendemos, nós vamos querer colocar em prática, sem dúvida alguma. Certamente, vereador. Agora, observando o primeiro ano da legislatura, o exemplo do que se teve em 2017, quando foi o primeiro ano da gestão Pozobon, onde eu me recordo, o senhor era vice-prefeito. A Câmara aqui compunha praticamente dois terços da bancada governista, muito semelhante ao que vai ter agora, em 2025, com o governo Rodrigo X Lúcia Madruga. O senhor acredita que este primeiro ano também tende a ser um ano de encaminhamento de reformas, aproveitar essa adesão para dar celeridade às pautas? Não tem dúvida. Nós sempre cuidamos. Alguém vai dizer, mas como nós temos essa maioria, então nós vamos fazer o quê? Não. Primeiro, nós temos que trabalhar como deve ser o trabalho de um político. Trabalho sério, honesto, não podia ser diferente. Mas o mais importante disso aí, Marcelo, o mais importante, que os interesses da comunidade, acima de tudo. Então, ter uma maioria é importante. nos facilita na aprovação de determinados projetos. Mas projetos importantes, projetos de interesse da comunidade. E é isso que nós vamos trabalhar. É isso que nós vamos buscar. Naturalmente que os demais partidos também são inteligentes, são oposição, mas que também devam participar dessa construção. O senhor falou anteriormente, me parece, aí o senhor corrige se eu estou fazendo a leitura certa, e parece que o seu mandato também vai ter muito direcionamento tanto à questão do plano diretor quanto à própria zeladoria, como se diz. Exatamente, exatamente. Quando falamos em zeladoria, o quanto é importante, e como tu disseste, sétimo mandato, e num dos mandatos, num dos mandatos, do saudoso prefeito Evandro Huber, além de ser vereador, o prefeito Evandro Huber me convidou para mim ser o secretário de Assuntos Comunitários, e me engubiu de trabalhar dessa zeladoria. Nós fizemos em Santa Maria, naquela época, mais de 400 pavimentações, pavimentações participativas, a comunidade e o Executivo Municipal. Mas por que isso aí? Participativa, porque a comunidade também ajudava, em vez de nós executarmos 200 ruas, fizemos com as 600 ruas, não é? E salas de aula, construímos também com a comunidade, mutirões com CPMs, enfim, com clubes de futebol. Nós temos vários campos de futebol aí, que o campo foi cercado, é a tela, é o poste de concreto, enfim, o gramado, a terraplanagem, tudo isso. É importante, essa participação da comunidade. E o Executivo, então, trabalhar, ouvir a comunidade, enfatizar também, veja bem, e nós vamos trabalhar em cima disso, nós devemos enfatizar o trabalho, valorizar o trabalho do líder comunitário, que há muito tempo o líder comunitário não é valorizado, não é ouvido. e ele está ganhando quanto para ser presidente da comunidade? Não está ganhando nada, é um apostolado, ele paga até a passagem de ônibus para vir da sua vila até a prefeitura municipal. Então, veja bem, algo na área de assuntos comunitários, valorização do líder comunitário. Vereador, o senhor, a exemplo do próprio prefeito municipal, Rodrigo Décimo, também engenheiro civil, vocês partilham do mesmo ofício, e aqui eu quero recuperar uma questão que foi colocada até no plano de governo do atual prefeito, que ele fala de um amplo plano de recuperação asfáltica da pavimentação do município. E aí eu me recordo de alguém, alguma autoridade da área dos senhores, aqui na Casa Legislativa, e ele trouxe uma fala muito interessante, um comparativo. Se pega a qualidade do que foi o asfalto na década de 80, até começo dos 90, com a de agora. E aí ele citou o exemplo da Avenida Medianeira, em Santa Maria, que até hoje é uma das poucas avenidas que não se esfarelou, que não tem buraqueira, como tantas outras. O tempo devido ao útil do asfalto, por óbvio, além de ter diminuído, ele está mais precarizado, de fato? A tua colocação foi perfeita. E a Avenida Medianeira, ela serve de exemplo. Serve de exemplo. Todo trabalho bem feito, todo trabalho bem feito, ele é duradouro. Em outras épocas, Marcelo, em outras épocas nós tínhamos um asfalto, um asfalto a frio, como nós chamávamos. Não é um asfalto de qualidade, é um asfalto com vida útil determinada. É um ano, é dois anos, nem isso. Então, hoje, nós temos o quê? Nós temos o tal de receber o quê? É o concreto bituminoso a quente. Então, ele é de qualidade. A questão da espessura, a questão de ser bem executado, de ser bem fiscalizado, e isso é uma das funções também do legislador de fiscalizar. O projeto, vamos dizer, a espessura do asfalto, 10 centímetros, 15 centímetros, e daí? E se foi colocado oito? Pô, são 7 centímetros a menos? É que nem uma laje de uma construção. Quer dizer, a laje tem que ser 10 centímetros. Eu coloco 6. Opa, ela está sujeita a cair. Quer dizer, pode ruir. Então, o asfalto, a mesma coisa. Tem que ser bem feito, tem que ser bem executado, e de qualidade. Se tivermos isso, nós vamos ter o que nós temos na Avenida Medianeira e em outras artérias aqui de Santa Maria. Perfeito. Vereador, chegamos ao fim do nosso programa, mas antes, o senhor deixa um recado não só para o eleitor de Santa Maria, mas principalmente agora para o cidadão santamarense, que a partir de 2025 a 2028 vai ter aqui na Casa Legislativa Sérgio Sequim mais uma vez. Marcelo, o meu slogan é sempre até o lado. Então, quer dizer, nós queremos o povo ao nosso lado. O político que não tem povo, para mim ele é uma política, não é. Então, a partir de janeiro, estaremos aqui à disposição, quer dizer, desde já, independente de estarmos aqui ou não, continuamos atendendo. Nós temos escritório nas proximidades aqui do Poder Legislativo, continuamos atendendo da mesma maneira. Não vamos mudar nunca a nossa maneira de proceder, de agir, não é? Sempre com os mesmos princípios e ideais que nortearam a nossa forma de proceder, como eu digo. Então, estamos à disposição. Feliz em retornar a esse poder. Aliás, alguém disse aqui, mas tu já era vereador emérito. Vereador emérito é aquele vereador que é para ficar em casa. Recebeu homenagem, ganhou diploma, ganhou a foto no hall de entrada, já cumpriu sua missão. Então, vereador emérito retorna, talvez o primeiro que retorne ao Poder Legislativo mais uma vez. Estou feliz. Estou emocionado, Marcelo. Nós agradecemos ao vereador Sérgio Sequim pelo tempo que ele concedeu a nós aqui no Câmara Entrevista, edição especial com os 21 eleitos para a legislatura de 2025 a 2028. Ao longo da nossa programação, você confere esta e outras entrevistas. E lembrando que a partir de 2025, aí já na condição de vereadores já mandatários, haverá então uma nova rodada e será o retrato público com os colegas aqui da Diretoria de Comunicação Social e da própria TV Câmara. Desde já o nosso agradecimento por estar ligado no canal 18.2 e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. Obrigado. Música 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 Música